Hora de falar de moda na Colt em Ribeirão Preto com a Luciana. E eu tô vendo que hoje tem muitas sugestões. Bancada cheia de roupas lindas. Bancada cheia de roupas lindas. A Colt é um espetáculo, né? Cada dia eu me apaixono mais e mais por esse universo. Bom, e a semana passada nós trouxemos uma promoção super bacana que na compra de duas peças, a segunda peça de menor valor, tem 50% de desconto. Continua? Continua, 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Valendo pra loja inteira, gente. Inclusive acessório pros meninos, pras meninas, linha Mickey, tudo, tudo. Bom, falando da linha Mickey, eu tô vendo que você separou umas peças lindas. Gente, olha isso. Tem o moletom, tem o cropped. Vamos entender como é que funciona, então. Comprei uma peça, sei lá, gostei. Semana passada até dei o exemplo do jeans, né? Comprei um jeans. A gente vê o preço do jeans. Então, por exemplo, esse jeans custaria R$ 495. Aí gostei do cropped. Vamos no preço do cropped. Gente, hoje eu subi até num banquinho aqui. O cropped, o preço de etiqueta era R$ 299. Ele sai por R$ 145. Gente, olha isso. R$ 145, metade do preço. Metade do preço sempre na segunda peça de menor valor. Bom, vamos lá. A gente não para por aqui, então. Ai, gente, essa blusa, que isso? Olha essa malha. Linda, não é? Não, e gostosa, né? Demais, demais. Adoro. Bom, gostei das minhas bandinhas. Vamos manter esse jeans aqui com um exemplo pra gente. Peguei uma peça de R$ 495. Vamos ver quanto custava essa blusa. Quanto custa, né? R$ 191 é o preço de etiqueta. Quanto que vai ficar? R$ 95, gente. Gente, olha isso. É metade do preço. É metade do preço. E vale dizer que a gente divide ainda na promoção tudo em até 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes. Então, R$ 10 de R$ 9,50? Seria R$ 10 de R$ 9,50. Gente, vamos lá. Bom, hoje vem um monte de sugestões. Semana passada, o vestido da Luciana bombou nas redes sociais. A gente tirou a foto. Por sinal, vamos clicar na nossa foto. Vamos clicar na nossa foto. Gente, você que tá aí em casa, agora vamos clicar uma foto pra colocar no Instagram da Colt. No Instagram da Colt. Segue a gente lá, arroba Colt Ribeirão. bombando o Instagram lindo, cheio de coisas novas, cheio de novidades que as meninas estão sempre postando. A gente aqui também supera atualidade no Instagram, né? Com certeza. Agora é o nosso clique. É isso aí. Postado no Instagram pra vocês. O vestido da semana passada bombou. Todo mundo perguntou. Ai, o vestido que a Luciana tava. Gente, é esse aqui, ó. Adoro. O vestido que ela tava. Então, vamos continuar com a mesma base do jeans. Já comprei a calça jeans. Já resolvi que eu comprei ela. E aí, eu quero levar o vestido também. Esse vestido, gente, incrível. De 261, fica 130 reais. 130 reais esse vestido com 50% de desconto. Com 50% de desconto. Sendo ele a segunda peça, 130 reais. E olha, eu vou falar, não dá pra tocar na câmera, mas o toque dele é incrível. A mensagem que vem escrita, perfeita. Gente, olha isso. 100% algodão, muito, muito show. Bom, tem muita sugestão. Ai, olha essa blusa. Gente, a coach é super diferente, né? Umas peças, assim, modernas. Eu fiquei curiosa. Comprei a calça jeans, aquela que a gente tá como base. Essa já é a minha segunda peça. O preço de etiqueta era 200... E 32, ela fica 116. Olha isso. 116 em 10 vezes são... Fica 10 de 11. 11,60. Gente, olha isso. Tudo isso é coach. O Instagram tá cheio de modelos lindos pra você ver, mas muita coisa bacana é aqui, né? Aqui na loja. Vem pra cá. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 740. Tá esperando por você, com a loja cheia de promoção, cheia de novidade, cheia de carinho. Só te esperando. Vem pra cá.